Eu sou Carolina Cordeiro, estou apresentando uma exposição aqui no Memorial Minas Vale, no programa de exposições, e o programa nos deu essa possibilidade de fazer uma exposição muito estruturada, com um apoio técnico, e eu acho ótimo essa possibilidade de estar nos eventos do museu, eu acho muito agradável, e a gente acabou de ter um bate-papo sobre os trabalhos da exposição com o Eduardo Jesus, que é quem está na coordenação do programa de exposições. Foi ótimo, teve uma discussão muito interessante, que partiu da exposição, dos meus trabalhos, mas foi para além dos trabalhos daqui, a gente conseguiu falar exatamente dessa possibilidade que a exposição está trazendo de uma reflexão, uma relação, uma demora mais reflexiva com as obras. Para essa exposição eu apresento quatro trabalhos, que são quatro instalações, e o tempo todo o espectador fica imerso nesses trabalhos que dialogam com a arquitetura. Meus trabalhos dialogam muito com isso que é do título do trabalho, se chama Entre a Exposição, então tem muito a ver com tanto esse convite para você ver os trabalhos, quanto esse lugar que não é nem dentro nem fora.